Qual o tamanho ideal pra você, então? Ai, gente, 23. Pra mais. Eu amo. 23? Uhum. Pra todo lado. E outra coisa, agora voltando a falar de canelo, voltando a falar sobre tamanho, gente. Homens que queiram ficar com mulheres vamos dizer, estilo paniquete que tem um quadrução, garanta que o seu membro vai chegar na mulher. Porque eu já fui ficar com um cara uma vez, eu juro pra você, que eu fui ficar de quatro, mas assim, foi sexo comum mesmo. Não chegava. Não chegava. Eu falei, meu bem. Ah, eu, calma aí. Vamos trocar, né, meu amorzinho? Mas assim, eu fui educado, tal. Até porque eu não queria quebrar o clima e eu tava excitado. Não chegava. Tadinho. Ele ficava na pontinha do pé. Era pequeno demais. Ah. Não chegava, porque tipo assim, gente, eu tenho muita bunda. Eu tenho muita bunda. Eu conto de quatro, é um coração, assim, ó. Então, quer dizer, se o cidadão tiver dezoito, ele vai perder uns cinco? É. Aí, se tiver treze... Sumiu. Sumiu. Some. Sumiu. Falei, meu amorzinho, vamos, vamos, vamos mudar. Aí, eu sentei ele na cama e eu sentei. Aí, aconteceu. Mas toda hora saía também. Odeio. Porque quando é muito pequeno, sai toda hora. Negócio é estar lá dentro, né, Léo? O negócio está lá dentro. Tem miséria no negócio. Então, tem isso, então. Tem isso, gente. Não chegava. A mulher que não tem um bumbum maior... Beleza, de boa. Mas se você quer pegar uma... Uma panderuda... Tem posição que não funciona? Tem posição que não funciona, que não chega. Que não vai. Não bate nem na porta. Não bate nem na porta. Não toca nem campainha. Nem o caneto que consegue chegar. Não? Não chega aqui. Então, quer dizer que o cidadão, ele perde uns 3 a 4 centímetros? Pede. Dependendo do tamanho do bumbum da mulher? Sim, perde. E no caso, você perde quantos? Gente, acho que eu tenho 110 ou 120 de bunda, de quadril. Pensa no tamanho da mulher. Então, quer dizer, você disse que é 23. O cara de 23 acaba ficando com 18? Sim, mas é muito bom. É massa. É isso mesmo? Sim. É, então, um cara de 13 realmente não adianta. Ele não tem vez. Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só 2,99. O que você comprou hoje com 2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.